Olha, eu vou te ensinar como fazer esse efeito aí pra você colocar nas suas lives e deixá-las ainda mais interessantes. Ficou curioso, quer saber como faz? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar passo a passo detalhado. Então, bora lá! Fala, gamers! Aqui quem fala é o Lukitas da equipe da Jota Gaming e hoje eu vou te ensinar como fazer esse efeito de blur, né? Dessa tela borrada aí dentro do seu OBS Studio, beleza? Eu não indico você fazer isso no Streamlabs OBS, até porque é um pouco mais complicado e também não tem os plugins necessários, beleza? É um pouquinho mais chato de você fazer, mas logo logo eu vou trazer pra vocês aí um tutorial de como fazer ele no Streamlabs OBS. Mas hoje já estamos aqui no nosso OBS Studio, beleza? Se você ainda não tem o OBS Studio instalado no seu PC, tô deixando o link dele na descrição pra você instalar, beleza? Eu ainda não fiz nenhuma configuração nele aqui e a gente vai abrir aqui o nosso Google pra instalar o StreamFX para OBS Studio, beleza? Aqui você pode ver o que são as coisas que estão acontecendo, né? É meio que o site dos desenvolvedores dele, beleza? Dentro do GitHub, dentro do OBS. Aí a gente vai clicar aqui bem no cantinho, ó, Go to Download. Ele vai levar a gente aqui pra essa página aqui pra fazer um download, né? Então a gente pode abaixar um pouquinho aqui e procurar por StreamFX Windows. Se no seu caso for um Ubuntu, por exemplo, você pode baixar o Ubuntu. Eu como tô usando um Windows, eu vou utilizar aqui o Windows.exe, que é só executar. Então eu clico, escolho onde eu vou baixar, no caso vou deixar em Downloads mesmo, sem ter problemas. E já vou executar ele aqui, ó, abrir a pastinha, vem aqui, ó, em Downloads e Stream Effects. Vou dar aqui umas informações, pode ficar tranquilo que isso aqui não é vírus, beleza? Executar assim mesmo. É um código open source, por isso que ele acaba perguntando isso. Então pode ficar tranquilo. Vamos daqui a um Accept, aceitar os termos, dar um OK, Next pra você instalar no local padrão. Eu recomendo você deixar por aí. Não muda muito porque às vezes você pode, sei lá, vai procurar essa pasta pra algumas coisas futuras depois e vai acabar não encontrando. Então, deixando o padrão, dá aqui um Next e sim. Dá mais um Next e pronto, dá um Install. Agora é só esperar ele instalar e aqui, ó, clicar em Finish. Feito isso, rapaziada. Eu recomendo você fechar o seu OBS Studio e procurar ele aqui de novo, abrir ele totalmente do zero, beleza? Então, ó, vai abrir o nosso OBS Studio e já tá aqui, ó, Stream Effects. Precisará da sua permissão para conectar o GitHub. Então a gente vai dar um OK. Tem problema, não? Vamos dar a nossa permissão e clicar novamente em OK. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é clicar aqui na parte de cenas. Eu vou até renomear essa nossa cena aqui, ó. Vou clicar aqui em Renomear. Eu vou colocar aqui, ó, Blur. Só o nomezinho, Blur1. Pronto. Só pra renomear pra gente não se confundir depois. Eu vou clicar e adicionar uma nova cena chamada Webcam. Aqui, pronto. Aqui dentro da cena Webcam você vai ter a Fontes e você pode clicar no Mais. Clicando no Mais, você vai procurar Dispositivo de Captura de Vídeo. Vou colocar como Webcam 1 também pra gente saber qual é a nossa Webcam utilizada, beleza? Aqui no caso você pode configurar ou escolher as suas outras Webcams que você quiser. Eu vou deixar do jeito padrão aqui e resolução, né, padrão aqui, personalizado no caso, 1920x1080. Pronto. Vou dar um OK só pra ele preencher a nossa tela inteira. Se a sua Webcam não for Full HD, pode colocar em HD também pra não perder resolução, beleza? Isso é importante. Feito isso, você volta pro nosso Sena Blur1. E aqui em Fontes, você vai clicar no Mais. Clica no Mais e procura por Espelhamento de Fonte. E aqui a gente pode colocar como Efeito Desfoque. Só pra você colocar o nome pra não se perder, beleza? Desfoque. Pronto. Vou dar um OK. Aqui sim, você pode, né, vai abrir essa telinha aqui. Você pode selecionar, no caso, a sua Webcam ou qualquer outra cena que você quiser dar o efeito. Então eu vou selecionar a nossa Webcam, que no caso é essa daqui. Eu vou dar um OK. E agora a gente precisa aqui, ó, no Efeito Desfoque que tá dentro de Fontes. A gente clica no botão direito. Filtros e vai aparecer, ó, Filtros de Efeitos. Nesse Mais aqui, ó, de baixo, tem que ser no de baixo, beleza? Onde de cima não vai rolar. Clica aqui no de baixo e procura por Desfoque. Aqui você pode deixar desfoque, o nome já diz. E olha só, eu já fiquei meio desfocado. Aqui deixa mais pra esquerda tá nítido. Pra direita, ele desfoca inteiro, beleza? Então, calma lá. Use e abuse desse plugin, mas toma muito cuidado com o que você vai fazer. Não deixa nem muito exagerado, mas também não deixa nem tão pouco, né? Claro que dependendo do que você for fazer. E aqui agora, em tipo, o meu tá em caixa. Você pode colocar caixa linear. Você dá um efeito aqui, ó. Adiciona um pouquinho, só pra vocês terem uma ideia do que que tá acontecendo. Ó, Gaussian Blur. E também, ó, Gaussian Linear. Enfim, o que eu acho mais interessante de deixar é nesse Gaussian. Isso porque o efeito de desfoque dele fica mais suave. Não é aquela coisa muito estranha. Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente aumentar o tamanho dela. Geralmente, eu deixo ela em 50, que dá um blur muito legal. Mas, se você achar que tá muito, pode deixar, sei lá, aqui no caso dos 30, mais ou menos. A pessoa vai ver o que tá acontecendo no fundo, mas já fica uma coisa bem legal, beleza? E o mais legal desse efeito é que você pode adicionar uma máscara, caso você queira só esconder alguma coisinha que tá ali no seu cenário. Ou então, desfocar o rosto de alguém, por exemplo. Você pode clicar aqui em aplicar uma máscara e ir desenhando, né, onde você quer. Tipo, parte esquerda, enfim. Ou então, simplesmente, né, você aumentar o eixo Y e o eixo Z. No caso, é o Y pra cima e o Z pra baixo. Ou o Z pra baixo, quer dizer, Z pro lado e Y pra cima. Mas, no meu caso, eu só vou deixar aqui ele no tamanho de 30 em área igual o Cian Blur. Isso porque é o que a gente quer, deixar esse efeito bonitinho. Bom, agora que a base do nosso efeito já tá pronta, ela ficou um pouco meio chata ainda assim, porque não tem muito o que a gente fazer com ela, a não ser deixar só desfocado no fundo, certo? Então, eu decidi fazer o seguinte. Vamos clicar aqui, ó, em mais então. Vamos procurar por imagem. Vamos deixar em nomezinho, imagem mesmo, ok. Vamos clicar aqui, ó, em explorar. A gente vai achar a nossa imagem. No caso, eu já deixei ela na área de trabalho. E eu também vou estar disponibilizando ela pra vocês mexerem aí e colocarem direto na sua screen, beleza? Então, vou deixar aqui, ó, lookitas backs. Vou dar um abrir. Você vê que ele tá com esse fundo aqui, mas eu já salvei esse arquivo em PNG. PNG é basicamente um fundo transparente. Então, se eu vim aqui, ó, na minha área de trabalho e procurar pra mostrar pra vocês essa foto, olha só, ela não vai ter nada. Isso porque a fonte tá toda escrita em branco e o fundo dela é transparente. Então, ela não tá aparecendo nada. Mas aqui dentro, ó, se você ver, ela tá aparecendo. Vamos dar um OK e pronto. Voilá, manos. Já, já volto. Não saia daí. Espero que esteja curtindo. E aí? O efeito fica realmente muito mais da hora e fica bem mais interessante quando a gente coloca essa escritinha. Cara, é coisa simples. Eu tô deixando ela na descrição pra vocês baixarem e colocarem na stream de vocês pra dar aquela complementada a mais, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, mano, já dropa o seu like, compartilha pra galera. E também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada porque logo, logo tá vindo novidades aí pra vocês, beleza? Então espero ter ajudado vocês. Até a próxima e falou!